Você Você Um beijo bom de sal Você De cada tarde virá Sorrindo de manhã Você Um riso lindo à luz A paz de céus azuis Você Sereno bem de amor Em mim Você Tristeza que eu criei Sonhei Você pra mim Nem mais pra mim Você Manhã de todo o meu Você Que cedo em um dar desceu Você De quem a vida eu sou E sei, mas eu serei Você Um beijo bom de sal Você De cada tarde virá Sorrindo de manhã Você Um riso lindo à luz A paz de céus azuis Você Você Sereno bem de amor Em mim Você 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 Tristeza que eu criei Sonhei Você Você Pra mim vem Vem mais pra mim mais só Vem mais pra mim Mais só Vem mais pra mim 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 Vem mais pra mim